O interesse em conhecer mais sobre o cultivo de flores, uma alternativa de diversificação e geração de renda para as propriedades rurais, levou mais de 270 pessoas a participarem do Dia de Campo Regional de Floricultura, do projeto Flores para Todos, realizado no Centro de Treinamento de Agricultores em Nova Petrópolis. O Dia de Campo apresentou quatro estações técnicas abordando o manejo, desde o plantio até a colheita, das espécies do projeto, girassol, gladiulo, estatice e ornitogallum, cultivadas na área experimental do CETAMP. Mostrando, então, que essas culturas são aptas para serem cultivadas aí na região. Então, a maioria dos plantios aí foi durante o inverno, aí durante os meses de julho, agosto, quando na nossa região ainda é bastante frio, especialmente aqui na região da Serra Gaúcha. E mesmo assim a gente está vendo aí essas flores lindas, florecidas, mesmo que a gente teve uma estação bastante chuvosa, né? Mas a ideia do projeto é trabalhar com essas flores mais rústicas, né? Que o produtor consegue aí produzir praticamente todo ano, agregando uma alternativa de renda na propriedade. Que essa é a ideia do projeto, né? Trazer uma alternativa mais de renda para os agricultores familiares e uma alternativa pedagógica aí para as escolas. A estação técnica de arranjos florais demonstrou a utilização das flores em buquês como forma de agregar valor à produção. O projeto Flores para Todos já beneficiou mais de 300 famílias rurais e 55 escolas do campo em 16 estados brasileiros. Na região de Caxias do Sul, 12 municípios participam do projeto Flores para Todos, desenvolvido pela equipe Fenogled da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a Emater Ascar. A produtora de leite de Picada Café participa do projeto pelo primeiro ano com o cultivo de estatice. Eu amo plantas, amo flores, né? E é uma terapia para mim. Marisa acompanhou o dia de campo. Olha, foi muito legal. Primeira vez que eu participo e acho que eu aprendi bastante. E é uma terapia para mim.